The Last Dance tá em hype novamente, o assunto tá sendo muito comentado logo após aí o Major acabar Simplesmente porque o Fallen não conseguiu se classificar aí pras quartas de final na Liquid E com certeza abalou um pouco aí o emocional, né, a mente Já que ele assistiu aí os players da Fúria passando e tentando se classificar aí também pra semifinais O que acabou não dando certo Keydrop, um site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código Muita gente tem comentado aí no cenário a respeito do retorno da SK Gaming ou Luminosity Gaming Olá galera, sou jogador da Luminosity Gaming, meu nome é Darcelo Mavid Lá de 2016, a line que era FNX, Fair Fallen, Coldzera e Taco Na minha opinião, o melhor time que já jogou CSGO do planeta Terra, mano Aquela line de 2016 foi sensacional e muita gente tem aí conversado a respeito desse assunto Da volta daquele time brasileiro que ganhou dois Majors back to back Sem perder nada no meio do tempo aí, né Bagaçaram geral basicamente Porém hoje são jogadores um pouco mais velhos, próximos talvez aí de aposentar Mas a gente tá falando de CSGO, a gente não tá falando de futebol, mano Os caras não tão cansados, os caras não tão sem pique, sem fôlego Eles não precisam dar a vida e correr 10km em uma hora, mano Eles tem que jogar a partir de CS, ninguém precisa sair correndo, tá ligado? E esse post aqui do HLTV tá falando que seria uma ideia Essa nossa line-up brasileira se juntar Simplesmente porque se somar a idade do Fallen, do Coldz, do FNX, do Fair E se juntar também aí junto o Taco Dá quase 30 anos de média, né Entre esses caras aí Apesar de um ser mais novo, outro ser mais velho Mas ó, cá entre nós, tá Vamos conversar aqui rapidamente Dessa line-up antiga aí, desses 5 O Taco é o mais difícil de conseguir entrar, né De sair lá na God Sent A multa dele deve ser milhões Eu não faço a menor ideia, pra falar a verdade Mas vamos falar aí Fallen, não tá muito contente na Liquid Entraria tranquilo no Last Dance Fair, FNX e Coldz É só pagar bem, mano, tá ligado? Só pagar bem E obviamente que pra uma line-up de time de CSGO desse nível existir Teriam que ser gastos pelo menos uns 2 milhões de dólares por ano A grande questão é quem que vai bancar esse time Esses caras, eles fizeram história, mano Se vocês olharem aqui, por exemplo O troféu aí do Major 2021 Bem no meio do troféu ali A gente tem a assinatura dos monstros, mano Do Fer, do Cold, do Taco, do FNX e do Fallen Os caras escreveram a história do CS no Brasil Eu, de coração, espero que esse roster aí brasileiro retorne Esse time, independente do nome Independente da logo Independente do quinto player Que esses 4 aí se reúnam de novo, né O Fallen, o Cold, o FNX e o Fer Seria insano ver de novo tá Cold, né, mano Aquela duplinha lá Que bagaço geral Deixa nos comentários aí quais são as suas ideias a respeito disso Esse vídeo aqui é simplesmente uma opinião minha aí Refletindo a respeito dessa teoria Eu torço muito pra que esse time aconteça Precisaria de milhões de dólares pra isso rolar Mas esses caras, sem dúvida Seriam aí um time desafiante Talvez até mesmo pra tomar o top 1 da Navi Quem sabe Vamos aguardar e vamos torcer pelo CSGO brasileiro Um abraço, até o próximo vídeo Falou!